Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Vê o que eu tenho. Não tenho. Bati de novo. Vai embora. Aqui ó, bota firme. Bota firme aqui de novo. Campeão, 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 campeão. Vai princesa. Campeão, campeão, 4, 4, 4. Bateu. Tchau. Adeus. Agora fica com os patos. Fica com os patos. Fica com os patos. Fala filmado aí.